Olha só, gente, preste muita atenção os moradores de Três Lagoas agora, ao você entrar no banheiro, nos quartos, olhe bem no cantinho da casa, gente, porque está sendo frequente os acidentes envolvendo escorpiões, viu? No Jardim Cangalha, os moradores estão apreensivos aí com essa infestação. Já houve até um acidente envolvendo uma criança, viu? E o pior, gente, não há veneno para matar esse escorpião. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espínola. Os escorpiões são animais da classe dos aracnídeos, assim como as aranhas e os carrapatos. Este que foi capturado é da espécie conhecida como escorpião amarelo. São animais peçonhentos e causam mais acidentes graves com o seu veneno na presa. Ele pode variar em seu tamanho. Esse foi capturado no Jardim Cangalha. Só na casa da Dona Shirley foram mortos nove escorpiões. Todos os tamanhos nove que a gente contou, fora os pequenininhos, que assim, matava e não chegamos a contabilizar. Mas nove grande que a gente contou e um eu até levei na zoonose para poder vir uma equipe aqui para ver de onde estavam saindo todos esses escorpiões. O escorpião se alimenta principalmente de insetos. se adaptou muito bem nas cidades, vivendo no interior das galerias da rede de esgoto. E foi justamente no banheiro que surgiram escorpiões na casa da Shirley. Do ralo do esgoto do banheiro, de dentro do ralo. Meu ralo tem espaço de um para o outro e dali eles estavam saindo durante a noite. A infestação de escorpião aqui no Jardim Cangalha é preocupante. Esses aracnídeos podem surgir de terrenos baldios como esse, mas a maioria dos relatos dos moradores, eles estão surgindo mesmo, é da tubulação de esgoto. E o mais grave, há relatos de acidente envolvendo crianças. Sim, já foi relatado ali na casa da esquina, que picou a neta do morador. E ele foi, falou com o dono dos terrenos, procurou os meios legais e irresponsáveis, mas até então não tinha resolvido nada. Os pessoal da Edemias falaram que essa infestação vem da tubulação que está do esgoto de Três Lagoas. Não tem como a gente fazer nada. Não tem o que fazer porque não existe um veneno para matar o aracnídeo. E o predador natural do escorpião são galinhas e pássaros. E de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, só nos primeiros três meses deste ano já foram registrados 25 acidentes envolvendo escorpiões. A orientação é tampar os ralos com uma rede, impedindo que o aracnídeo saia. Segundo a orientação que a gente recebeu da profissional da zoonose, ela nos indicou a colocar a tela em todos os ralos, fechar com tela. Então eu ponho a telinha e a cada três dias a gente troca a tela. Foi a única maneira, aí acabou, nunca mais apareceu. E não há outra saída do que prevenir. Tampar os ralos e frestas de portas. E tomar cuidado. A gente está trocando os ralos da casa, está procurando tampar todos os ralos que foram passados para a gente pelo pessoal da saúde. E procurar fechar as frestas da porta, tudo local. Porque se pica criança, sabe, ela vai sentir aquela dor naquela hora. E a gente não vai saber o que pode vir a acontecer isso. Porque a gente já está sofrendo por causa dessa pandemia do Covid. E perder um parente ou um vizinho por causa de uma picada de escorpião em pleno tempo que a gente vive é difícil aceitar.